já mostrando aqui o que seria o nosso objetivo de hoje como na primeira aula o nosso foco principal foi o GCC na segunda aula o ator principal seria basicamente o GDB nosso objetivo de hoje é explorar a decoração de código e nossa ferramenta vai ser o GDB aqui está o nosso objetivo entender o que é o GDB e para que ele é utilizado e entender o seu uso que é basicamente entender alguns comandos em que contexto eu devo usar cada comando dependendo do meu problema passando pelo conteúdo que a gente definiu aqui a gente vai ter uma visão geral do GDB, o que ele é, como eu falei antes adicionar breakpoints que é basicamente adicionar paradas no meu código onde eu posso analisar minhas variáveis e enfim, é o terceiro ponto que é mostrar variáveis, eu consigo printar variáveis em estados diferentes do meu programa para poder analisá-las e chamar funções, que também é uma funcionalidade que o GDB permite aqui o nosso título da nossa aula que é compilando e depurando programas em C usando o GDB então a nossa segunda aula bom, pergunta inicial o que seria o GDB? assim como o GCC ele é um utilitário do projeto GNU o GDB é basicamente a ferramenta de depuração oficial do projeto GNU vai nos ajudar a fazer depuração debugar aplicações de software e analisar o que está acontecendo durante a execução que é uma complicação que acontece muitas vezes quando estamos desenvolvendo algum código que, enfim ali vai ter entradas, vai ter saídas mas às vezes a gente quer parar num ponto específico quer analisar o que está acontecendo e ficar dependendo de algumas técnicas menos avançadas como ficar printando código na tela printando variáveis na tela enfim, além do C o GDB ele também funciona com outras linguagens aqui eu listei algumas que aparecem lá na página principal do GDB lá no projeto GNU que é a linguagem Assembly GCC perdão, C++ Fortran Go Objective-C OpenCL que é uma linguagem de programação paralela basicamente Pascal e Rust uma justificativa vou botar a tela cheia aqui uma justificativa para possibilitar que o GDB consiga depurar múltiplas linguagens é que na hora que você vai compilar seu programa principalmente linguagens compiladas que eu falo você vai utilizar aquelas tags que a gente viu na última aula que basicamente além de gerar o programa o executável ele também vai adicionar no nosso executável algumas seções que são de decoração que vão indicar símbolos para as nossas variáveis os nomes das nossas funções e com essas informações o GDB ele consegue de fato depurar e executar essas coisas que a gente não consegue fazer quando está rodando o programa normalmente e é por isso também que ele consegue ser utilizado por múltiplas linguagens que essas linguagens também vão utilizar esse formato de decoração de dados de decoração e vai deixar o GDB um pouco mais universal a interação de linguagens bom como o GDB pode ajudar basicamente de decoração todo aquele processo que a gente faz quando a gente está querendo encontrar um problema no nosso código que é enfim o resultado não está saindo como esperado ou para certos valores que a gente insere específicos o programa crash enfim várias situações diferentes que acontecem quando a gente está desenvolvendo o código o GDB tem o objetivo de ajudar nisso então a gente tem algumas aqui que é investigar um comportamento inadequado do programa que é justamente isso de enfim nosso programa ele executa ele compila tudo certinho mas quando a gente dá nossas entradas enfim a gente coloca os nossos valores numéricos ou strings na nossa entrada ele vai dar uma saída mas não é o que a gente estava esperando o GDB consegue ajudar a gente nisso também aqui também tem relacionado com o segundo ponto que é encontrar erros de lógica que eu vou ter em destaque aqui que são bem difíceis de encontrar apenas olhando o código linha por linha a gente vai ver depois que tem tipos diferentes de bugs e dependendo de qual é o tipo de bug a gente consegue encontrar de forma mais fácil ou não e o terceiro ponto que eu vou ter que é identificar as causas de crash do programa ser interrompido de forma inesperada durante a execução aqui eu já destaquei alguns tipos de bugs que é bom a gente entender e diferenciar antes de a gente começar a usar o GDB existem os bugs de sintaxe que é basicamente vão acontecer quando nós estamos indo contra as regras de sintaxe da linguagem casos clássicos como esquecer um ponto e vírgula um comando em C vai variar de cada linguagem mas esquecer um ponto e vírgula esquecer as chaves esquecer algum parâmetro de uma função que exige um parâmetro específico isso é erro de sintaxe nós estamos quebrando as regras da linguagem e o computador sequer vai avançar e gerar não executar para a gente em seguida nós temos erros lógicos que são saídas incorretas e que podem acontecer principalmente quando a gente implementa uma função errada ou executa uma operação errada vou ter exemplo aqui fazer uma adição ao invés de uma subtração numa conta ou também pode acontecer de a gente botar uma condição de parada errada num loop e esse loop parar antes ou depois que a gente estava esperando enfim são erros que não vão impedir que o programa seja compilado mas que vão trazer resultados que não são corretos então também é considerado um bug e também tem os bugs de tempo de execução que são erros que o compilador em si não percebe mas quando está executando o programa com valores específicos ele pode enfim causar a interrupção do programa e um caso clássico aqui é divisão por zero aqui eu coloquei uma diferenciação entre esses três tipos de bugs fazendo uma simplificação os erros de sintaxe eles são mais fáceis de encontrar porque praticamente em todas as linguagens esses erros como ponto e vírgula ou as chaves que eu citei antes o próprio computador vai indicar pra gente então se a gente tentar rodar o comando ao gcc e tiver algum ponto que a gente esqueceu de colocar um ponto e vírgula ou fechar um parênteses que seja o computador vai avisar então é tranquilo de corrigir aí em seguida vem os erros de tempo de execução em questão de dificuldade de encontrar o bug eles podem ser considerados um pouco mais fáceis porque muitas vezes nosso programa ele vai executar pra maioria dos casos mas vai ter um caso específico que a gente testa que ele vai crachar ou vai dar um valor errado então nesses casos específicos a gente consegue depurar o programa de jeito mais fácil então não é tão complicado assim quanto os lógicos que eu vou falar em seguida os erros lógicos eles são os principais vilões de quem está depurando um programa que basicamente eles são erros que não vão ser indicados pelo computador não vai ter nenhum valor que eu vou inserir que vai causar um problema de tempo de execução porém ele vai estar me dando saídas inesperadas e encontrar essas saídas se ela está em uma função main por exemplo se está dentro de uma outra função enfim pode estar uma cascata de funções que dependem de outras e encontrar esse bug esse bug lógico que não causa nenhum tipo de interrupção no programa ele vai ser bem mais complicado então simplificando dá pra ver essa diferenciação em questão de dificuldade de encontrar o bug e aí que entra o VDB como é que ele pode ajudar a gente os teus pontos anteriores ele vai ajudar a gente eu coloquei aqui esse alertazinho do lado ele vai ajudar a gente a evitar algumas situações é muito comum quem está debulgando um programa e principalmente no caso dos bugs lógicos é colocar print no seu programa inserir print em diferentes pontos do programa pra poder ver como é que uma variável está mudando seu valor isso é uma coisa bem clássica de se fazer pra quando está querendo corrigir alguma coisa e isso pode ser meio tedioso de fazer porque enfim cada vez que a gente muda o programa principalmente em linguagens compiladas a gente vai ter que compilar ele novamente e rodar de novo o executável isso pode ser uma coisa meio maçante de fazer também o GDB vai ajudar a gente em questão de encontrar funções e suas implementações em programas mais extensos isso acontece por exemplo no caso que eu falei anteriormente de funções que dependem de outras enfim códigos que são maiores pode ser meio chatinho de encontrar onde é que está essa implementação como essa variável está sendo alterada e no GDB a gente consegue por exemplo chamar uma função diretamente lá pelo GDB e executar com valor só para testar a gente não está alterando o fluxo do programa a gente está testando uma função com alguma entrada específica e aqui está o ponto que eu falei antes que é essa complicação de ter que ficar compilando e rolando o programa várias vezes para poder adicionar ou remover print no nosso código e o GDB vai ajudar nesse sentido também bom o que de fato a gente consegue fazer com o GDB aqui eu já estou adiantando algumas funções alguns comandos que o GDB possui mas generalizando a gente consegue rodar um programa dentro do GDB como a gente faz na linha de comando a gente primeiro compila e roda o nosso executável com ponto barra e o executável a gente consegue rodar esse executável dentro do GDB que também é um programa de linha de comando a gente também consegue parar um programa ou pausar ele usando condições que a gente vai ver também com os breakpoints que é o próximo ponto a gente consegue adicionar pontos de parado no programa a gente vai ver depois que a gente consegue especificar uma linha ou uma função e quando meu programa chega nessa linha ou função eu consigo parar ele e enfim fazer uma análise geral do meu programa como é que estão as variáveis o que já foi definido ou não de função as variáveis globais também aqui o quarto ponto é o display de variáveis a gente consegue acompanhar as variáveis conforme o programa executa usando comandos como o print e o display que a gente vai ver depois e outro ponto que eu já adiantei antes também que é a chamada de funções depois que uma função já é implementada durante a execução do código ela já foi definida a gente consegue chamar essa função usando valores enfim arbitrários sem que a gente interrompa o fluxo do programa então por exemplo se eu definir uma função no programa que é calcular o quadrado de número e ela é utilizada em algum ponto do meu programa eu consigo ficar testando ela com outros valores mesmo que isso não impacte em nada a execução então aqui na direita estão basicamente os comandos que a gente vai ver hoje é break, run, continue, call step, next list, print, display e and display já vai passar para cada um durante a aula bom, em questão de instalação aqui está o tutorial tanto para sistemas baseado em Ubuntu e Windows também é basicamente o mesmo procedimento que a gente viu para o GCC na última aula muitos sistemas Linux também já vão vir com o GDB e também para quem fez a instalação usando aquele aquela linha de comando da última aula para poder pegar o GCC provavelmente já veio o GDB junto mas é o mesmo procedimento uma observação é que na última aula a gente mencionou o NGW com alternativa para quem quer usar o GCC o GDB também no Windows mas enfim para sistemas modernos com Windows 10 e Windows 11 já é possível usar o WSL que é basicamente emular o Linux dentro do Windows e é algo bem mais prático ficar com a janelinha ali do Linux rodando enfim algo mais facilitado do que instalar esse NGW então são as duas opções aqui e pode ser instalado com o Sudo APT e instalar o GDB aqui um ponto que a gente já comentou na última aula que caso a gente queira rodar uma depuração no nosso programa com o GDB é importante que a gente adicione essa flag menos G como a gente já falou antes quando nós adicionamos a flag menos G além de estar gerando o executável do nosso programa com as sessões de linguagem de máquina de dados de variáveis nós vamos estar adicionando sessões no nosso programa no nosso executável que são referentes à depuração em si vai ter símbolos para para nossas variáveis e funções que é uma coisa que o GDB precisa para isso para poder depurar o código então se você quiser depurar o código usando o GDB é recomendado utilizar o menos G e aqui nos slides eu coloquei que existem diferentes formatos de depuração como nós utilizamos o menos G a gente vai estar focando mais nesse do arf como eu falei essas informações de depuração são adicionadas com a flag menos G mas o que vai estar de fato nesses dados de depuração depende do formato então existem vários aqui que eu estou mostrando aqui no slide então o menos G vai estar adicionando ele basicamente existe uma alternativa para isso que é usar esse outro comando aqui embaixo que é o menos GDB ele basicamente vai adicionar essa informação de depuração que o menos G já adiciona mas vão ter informações adicionais que enfim são feitas otimizadas para o GDB então se certamente você vai usar o GDB para depuração pode ser uma boa opção também usar esse outro flag que é o GGDB e aqui está uma sugestão que eu botei de observação na última aula nós vimos as flags de otimização que conseguem otimizar o nosso programa ou pelo menos tentar otimizar o nosso programa em diferentes aspectos de compilação tempo de execução etc mas uma recomendação é que quando você está depurando o seu programa você compilhe ele sem usar flags de otimização isso ocorre porque essas flags podem meio que alterar a estrutura do nosso programa então pode ter resultados inesperados então quando você estiver depurando o seu código querendo entender as causas de algum problema é melhor você não utilizar as flags de otimização que é o menos O1 menos O2 e o O3 que nós vimos você faz a depuração do programa usando o menos G e quando você perceber que está tudo certo você pode passar para otimização depois é uma recomendação que existe aqui eu estou falando um pouquinho sobre o formato do ARF esse formato do ARF que é um dos que nós vimos nos dados anterior é um padrão muito utilizado para poder depurar adicionar dados de depuração em programas do tipo ELF que são formatos executáveis e linkáveis nós vimos o conceito na última aula de link e enfim vamos abordar um pouco também na aula 3 mas é basicamente um formato que foi definido ali de como eu vou estruturar esses dados de depuração no meu código e como eles vão ser juntados no executável aqui eu coloquei a imagem que seria o equivalente a compilar o nosso programa sem a função flag-g e aqui se a gente usa o menos G a gente está basicamente adicionando esses dados de depuração no formato do ARF no nosso programa que vai nos permitir usar o GDB aqui eu acho que seria interessante a gente transmitir a tela inteira para vocês que eu quero já mostrar no terminal algumas informações que aparecem quando a gente compila o programa com e sem a flag-g me avisa se tiver algum problema na transmissão tá aqui eu estou no terminal essa é a parte da aula de hoje e aqui tem alguns programinhos que a gente vai estar utilizando durante a aula e enfim deixa eu compilar um deles a gente pegar primeiro esse programa bug.c vou compilar ele sem a flag de depuração vamos ver aqui só deixa eu dar o ls aqui para você conseguir ver o nosso programa ali e aqui a sugestão é usar o object dump com a flag menos h para poder ver as seções e aqui a gente coloca o nosso executável não seria o código de fonte em si bom aqui está algumas seções do nosso código esse conceito de seções a gente vai ver um pouquinho hoje ainda mas basicamente é o que de fato é o nosso executável ele vai ter diferentes seções algumas que são mais conhecidas como o init vamos ver depois que o init é basicamente uma seção que vai indicar parâmetros e como o nosso programa deve inicializar aí tem o post que é o fim que é enfim como o nosso programa deve concluir a execução mas a ideia geral aqui é basicamente ver as seções que existem no nosso programa que não vem muito ao caso agora entender o que é cada uma dessas aqui aqui a gente compilou sem a flag de depuração e vamos tentar compilar novamente mudando o nome para bug 2 por exemplo a gente consegue voltar novamente aqui ao jdmx bug 2 a gente consegue ver que as flags de depuração foram adicionadas dessa vez a gente pode tentar contar novamente aqui sem a versão aqui 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 eu rodei o object dump sem um programa que não tem a flag de depuração que é o menu g e aqui a gente consegue ver que ele tem até 26 seções são essas que aparecem na maioria dos programas como o init que eu falei o fim enfim a gente vai ver depois que é cada uma dessas e quando nós executamos o object dump com um programa que foi rodado com a flag menu g vou acupilar de novo aqui menu g a também e roda o object dump a gente consegue ver que ele tem seções a mais aqui terminaria no 26 no caso anterior e agora foram adicionadas informações sobre depuração que vão ser utilizadas pelo jdb então a gente consegue ver aqui que o executável vai ser maior quando a gente roda com a flag de depuração e isso ocorre pelo fato dele ter os símbolos da variável das variáveis das funções enfim é uma coisa a ser levada em consideração também voltando para o slide aqui aqui eu falo um pouco sobre as seções headers de um executável então tem algumas que são bem comuns em executáveis tem praticamente todos e eu vou listar algumas delas aqui primeiro estamos na seção .text que a gente pode ver inclusive aqui e basicamente essa seção do executável vai estar o executável de fato o que a gente escreveu no nosso código fonte o código de máquina que a máquina consegue entender na seção init vai ter instruções de como esse programa deve inicializar não são informações intrínsecas ao meu código em si mas como ele deve inicializar naquele processador enfim são coisas mais específicas para cada processador por exemplo aí tem o feeling que é o mesmo do que o início para terminar o programa como ele deve terminar cancelar suas variáveis enfim como ele deve finalizar de forma adequada sem perda de memória etc aqui vai ter a seção ponto data que ela vai armazenar no nosso executável as variáveis que já foram inicializadas sejam elas globais ou estáticas e aqui é um tipo de informação que é de leitura escrita aqui o rw aí o rdata vai ser a parte do nosso executável que vai armazenar as constantes e as strings que são valores fixos essa seção aqui bss ela vai armazenar as variáveis que não foram inicializadas ainda por exemplo no nosso caso a gente vai ter as variáveis que foram só declaradas quando a gente coloca um int i por exemplo um int i mas a gente não definiu um valor inicial então o nosso executável ela vai estar nessa seção tem também o rsrc que são recursos adicionais por exemplo imagens ou ícones ícones aqui eu falo também de um executável quando eu compilo ele como é que ele vai aparecer lá no meu explorador de arquivos alguma imagem que eu indiquei existem várias outras aqui a gente conseguiu ver 26 seções diferentes para quando a gente compila sem a flagra de decoração mas cada programa vai ter outras variações aqui são algumas básicas que vão existir e aqui um extra de algumas informações do do arf que seria dump do arf information dump basicamente é a gente pegar informações que ocorrem durante a execução do programa e guardar para poder ver depois aqui tem duas sugestões de comandos para rodar que é o usando o read-elf e o objeto o objeto dump que a gente já viu um pouquinho também a ideia aqui é ver algo mais profundo que de fato está sendo armazenado em cada seção do nosso executável então aqui a gente zerou o nosso executável a que é o que foi gerado com as informações de decoração a gente pode rodar esse comando aqui aí ele vai de fato mostrar o que está armazenado em cada uma das das seções do nosso executável então são valores que não são muito legíveis para a gente mas enfim é uma ferramenta disponível para poder ver o que de fato está em cada seção e como esse valor está sendo alterado etc esse jdump também é a mesma função basicamente então vou mostrar aqui para vocês vou mostrar o conteúdo de cada sessão de cada sessão aqui inclui também as sessões de decoração mas é só um bônus aqui da aula não é uma coisa que a gente vai se aprofundar muito em que de fato está armazenado em cada seção do executável até porque não é algo muito legível também bom, agora de fato a gente vai começar a usar o gdb deixa eu ver aqui o terminal que são os programas que a gente vai utilizar hoje vou gerar primeiro novamente para demonstração o executável desse primeiro programa que é o bug.c vou mostrar primeiro para vocês aqui a ideia gerada do programa é a gente inserir um número de entrada ele calcula os quadrados desses n números que a gente inseriu por exemplo se a gente inseriu um número n que é igual a 5 ele quer inserir ele quer printar na nossa tela os 5 primeiros quadrados ideia simples mas esse programa tem alguns bugs aqui esse foi um exemplo que eu tirei da internet mas enfim o programa é curto o suficiente para a gente conseguir ver os bugs se a gente dar uma olhadinha com calma mas a ideia é usar ele de exemplo para poder testar o gdb então vou sair aqui vou criar o programa usando a flag-g que é o que a gente precisa poder usar o gdb executável e o nome dele vai ser bug como mostro o slide aqui para rodar um programa executável basta usar o gdb e o nome do programa depois uma observação é sempre coloquem o nome do executável em si que foi gerado da compilação e não do código fonte porque afinal o programa que tem o arquivo que possui as informações de decoração é o nosso executável código fonte é só enfim o que vai gerar o código de máquina em si o que possui informações de decoração executável então como eu falei antes para executar com gdb é basicamente gdb e o nome do executável nosso caso é bug e aqui ele vai abrir um outro terminal que é enfim ter facidinha de comando também e é nele que a gente vai inserir nossos comandos do gdb para poder depurar o nosso código encontrar os erros enfim aí um comando inicial sugerido pelo slide é justamente o run que é como o nome sugere a gente vai rodar o nosso programa aqui como eu falei ele está rodando o nosso programa só que algumas informações adicionais aqui também e aqui ele para naquela parte de entrada do nosso programa que a gente inserir um número de quadrados a serem exibidos vamos supor que eu quero exibir 5 quadrados aqui ele executou normal o programa e terminou só que a gente consegue perceber alguns problemas minha entrada foi 5 ou seja eu quero mostrar 5 quadrados e aqui a gente consegue ver que ele pintou 6 na nossa tela e outra coisa são esses valores aqui que não estão corretos então 0 ao quadrado é 2 0 ao quadrado é 3 são coisas que não é um valor esperado para esse tipo de problema então a gente pode considerar que seja um bug agora como o GDB de fato vai ajudar a gente a perceber quais são esses bugs como eu falei antes é um programa simples mas vamos tentar usar o GDB para isso aqui o primeiro comando que pode ser utilizado é o break que eu vou mostrar para vocês aqui que ele vai inserir uma parada no meu programa antes de a gente avançar no break bora passar para cada um dos comandos para poder voltar para o terminal em si bom aqui tem um comando file quando eu rodei aqui com o deixa eu sair do GDB primeiro quando eu rodei esse comando aqui eu indiquei qual era o mais executável mas caso já esteja dentro do GDB por exemplo aqui eu consigo indicar qual é o mais executável rodando esse comando aqui file e nome do arquivo a gente está usando o bug então file bug é uma alternativa caso você queira alternar entre executáveis dentro do GDB sem ter que sair agora ele está indo os símbolos do bug e a gente consegue executar normal voltando para o slide temos aqui também o comando help que como o nome indica é para mostrar algumas informações que vão ajudar a gente a depurar o programa entender como funcionam alguns comandos e aqui está um exemplo de saída de quando roda o help outra opção bem interessante é de printar o código a gente está depurando nosso programa mas às vezes a gente quer ver como é que está o nosso código no geral então uma opção é usar o comando list e a gente consegue usar de duas formas a primeira forma é usar o list e uma linha indicar o número de alguma linha que aí ele consegue printar aquela linha e os valores que estão próximos dela por exemplo eu quero printar a linha 5 eu vou mostrar todos os valores que estão ao redor daquela linha incluindo a linha claro e outra opção é usar o list como uma função no caso do nosso programa nós estamos implementando uma função que calcula o quadrado do número então se eu quiser printar essa função no meu GDB para poder analisar ela eu consigo usar a list com a função em seguida ou o caso mais geral quando eu quero só printar o programa inteiro eu consigo rodar só o list sem nenhum parâmetro enfim vamos testar isso aqui agora aqui eu já estou dentro do programa bug executável eu consigo rodar a list e ele vai pintar vai printar algumas das primeiras linhas do meu programa notem que ele não printa todas então se eu quiser avançar posso rodar de novo o list e uma hora vai acabar a quantidade de linha certamente aqui eu estou com o programa printado por inteiro aqui no meu terminal agora um ponto chave de utilizar o GDB que é os breakpoints como está dizendo aqui no slide com o break a gente consegue colocar pontos de parada no programa como eu mostrei antes se eu só rodar o programa com run ele vai executar normalmente ele vai executar de início ao fim vai ler de variáveis vai aplicar o resultado e pronto só que não é isso que a gente quer se não seria basicamente uma execução normal de um programa a gente não conseguiria analisar nada das variáveis que é o nosso objetivo basicamente e esse comando break a gente consegue usar ele de duas formas diferentes a primeira forma é usar o break seguido de um número que no caso vamos estar adicionando um ponto de parada em uma linha específica e a segunda forma é usar o nome de uma função e aí quando o programa chegar naquela função dentro do meu código ele vai parar e vai me permitir fazer essa análise como eu coloquei aqui ele vai executar até o ponto anterior àquela linha ele vai mostrar a linha e vai executar até o ponto anterior está aparecendo aqui também quando a gente está trabalhando com múltiplos arquivos a gente pode estar trabalhando com um executável que ele depende de vários arquivos ponto C também é possível indicar um breakpoint em um arquivo específico e isso é feito dessa forma que está aqui embaixo que é basicamente adicionar um break indicar qual é o arquivo e botar o número da linha ou da função a gente acabou fazendo antes quando a gente queria fazer demonstração mas a gente adicionou um break na função main que é uma coisa bem comum de ser feita logo que você inicia o GDB é colocar um break na função main que a partir dali você consegue executar cada linha passo a passo vou mostrar novamente aqui que está saindo do GDB mandar ele com o executável bug e adicionar um break na função main aí ele vai dar um feedback para a gente que ele vai adicionar um breakpoint ele vai receber também cada breakpoint recebe um número que é importante também depois quando a gente quiser deletar um breakpoint e vai indicar o endereço aí vai indicar qual é o arquivo que esse breakpoint foi adicionado e a linha linha 7 podemos ver aqui que a linha 7 é a função main de fato então esse é um dos pontos chaves do GDB que é adicionar pontos de parada no meu programa aqui eu tenho opção importante também possível de fazer que é desabilitar ou habilitar breakpoint às vezes a gente quer que um breakpoint esteja presente mas nós não queremos apagar ele por exemplo eu tenho um breakpoint que ele serve para mim em um determinado problema mas para outro eu quero que ele não esteja presente eu posso só desabilitar ele em vez de apagar então são comandos simples aqui disable e enable e eu indico qual é o número do breakpoint simples assim como criamos só um breakpoint o ID dele vai ser o número 1 então se a gente quiser desabilitar é só rodar o disable e indicar qual é o número do breakpoint que é o número 1 pronto aí se eu rodar o meu programa agora ele vai rodar normalmente inteiro ele não vai parar na função main que foi feito antes rodo normal adicionar de novo aqui o break na função main já estava adicionado no caso só desabilitei ele botou outro breakpoint então a gente já pode aproveitar a situação para poder apagar o breakpoint que é o delete a função delete e aqui é simples também é só botar delete e o ID do breakpoint como eu acabei criando dois breakpoints no mesmo ponto que é a função main então a gente pode isolar isso para poder demonstrar aqui também delete e dois pronto aí o segundo breakpoint que eu criei já foi deletado e também tem a função de apagar todos os breakpoints que é o clear aqui um ponto importante que é o essencial do GDB que é a execução passo a passo se eu adicionei múltiplos breakpoints no meu programa por exemplo eu botei um na main aí eu coloquei outro num loop que aparece lá pelo meio e outro no final que é do print do meu resultado final e eu quiser passar por cada um desses breakpoints fazendo pausas no caso eu uso o continue que é justamente isso ele vai pro ar de um breakpoint pro outro simples assim vai seguir a execução de cada breakpoint aqui eu botei um exemplo eu adicionei um breakpoint na linha 1 que está uma declaração de variáveis aleatórias por exemplo e outro na linha 4 que está um condicional e aqui está a observação que em cada breakpoint que eu adicionei quando for passando por eles como continue eu consigo checar as variáveis testar as funções que foram declaradas e mudar valores então é uma função do GDB que eu consigo alterar diretamente o valor de uma variável e aqui duas opções lembrando que o continue quando a gente usa ele ele vai pular de um breakpoint para o outro ele vai só alternar entre as linhas que eu defini no programa mas além do continue eu tenho duas opções aqui que é o next e o step qual a diferença entre eles o next quando eu chegar numa linha num breakpoint eu consigo rodar o comando next pra poder ficar passando em cada uma das linhas do programa eu não vou pular para o próximo breakpoint não eu vou pular para a próxima linha imediatamente para a próxima linha o que pode ser mais útil pra gente caso essa linha esteja alterando uma variável por exemplo e também tem o step que ele é muito parecido com o next só que ele tem uma diferença caso a minha linha atual ela seja uma função uma chamada de função e eu usar o step o GDB ele vai pular para dentro da implementação da função e lá eu consigo ver como é que de fato essa variável de entrada da função está sendo modificada então caso você queira ver de fato a implementação da sua função o step vai ser uma alternativa melhor aqui está uma imagenzinha demonstrando isso no caso tem um break aqui na linha na linha 1 se eu usar o next ele vai rodar o perdão um break na linha na linha 3 se eu rodar o next ele iria só para a linha 4 que é a linha seguinte mas se eu rodar um step como a linha 3 está chamando uma função ele vai pular para dentro da função e lá eu consigo ver como que essa função está tratando minha variável que pode ser muitas vezes um investigo interessante ver como é que a função está funcionando tá chamando funções dentro do nosso programa a gente consegue ver que vão ter várias funções implementadas então após uma função já ter sido chamada definida dentro do nosso código eu consigo chamar essa função com valores que eu quiser por exemplo no nosso caso que é uma função que calcula o quadrado de número eu consigo testar ela com vários valores diferentes mesmo que não sejam aqueles que eu inseri de entrada isso é interessante caso eu queira testar se ela está funcionando com valores por exemplo muito pequenos muito grandes sem ter que sair do GDB compilar novamente o programa mudar o código e compilar novamente então se eu quero só testar como essa função se comporta dentro do meu código sem mudar a execução etc eu posso essa chamada cal outra parte importante aqui que é mostrar variáveis como eu falei aquele problema clássico que é de querer divulgar o programa apenas inserindo o print na tela e isso vai tomar tempo de compilação e enfim adicionar o print e depois tirar então mostrar as variáveis durante a execução é uma coisa muito importante aqui tem a forma mais primitiva que é só rodar o comando print e o nome da variável que está definida dentro do nosso programa e vai mostrar um snapshot do nosso programa basicamente se eu rodar um print uma variável vai mostrar como ela está naquele momento e acabou se ela mudar depois eu perdi aquele valor eu não sei como é que ela está agora aí tem uma outra opção que é mais interessante em muitos casos que é o display se eu rodar o display seguido do nome de uma variável essa variável vai ficar aparecendo no meu gdb constantemente se por acaso ela for alterada durante a execução o gdb vai mostrar então enfim se no nosso caso de exemplo a série inesperada é um valor que está saindo um valor numérico que não é o que a gente queria a gente consegue ver onde de fato está acontecendo o problema a gente usar o display se a gente quiser parar de acompanhar uma variável também a gente só usar o o display agora vamos para a parte prática nós estamos naquele programa aqui no terminal vou mostrar novamente para vocês que é basicamente só relembrando tem uma função aqui que é para calcular o quadrado e encontramos dois problemas diferentes o primeiro deles é que os valores dos quadrados estão totalmente errados e o segundo é que está imprimindo um quadrado amargo que eu queria de fato talvez você tenha percebido já que é de fato o problema aqui mas enfim vamos entender agora vou voltar pessoal rapidinho só coloque o nome de vocês no chat para confirmar a presença de hoje por favor primeiro vamos rodar o nosso list devemos o código do arquiteto som para o final aqui está o nosso código e bom primeiro eu vou dar o run e ver novamente qual é a nossa saída que a gente está encontrando de problema a gente está com o número 4 aqui que está aquela sida inesperada aqui que os quadrados estão errados e está imprimindo um valor a mais aqui o programa encerrou eu não quero isso eu quero poder parar e analisar o que eu vou fazer eu vou adicionar um break e no caso eu vou usar o break como uma função que aqui vai ser o main pronto adicionei o break agora eu vou rodar o programa de novo e ele parou a função main certo aqui eu tenho opções que é usar o next uma outra observação tem esses comandos next continue print enfim mas a maioria deles você consegue usar só com a primeira letra então ao invés de ter que digitar inteiro next a gente pode usar só o n aqui eu estava na linha 7 e ele foi para a linha 9 que a linha 8 é só uma declaração de variáveis então não tem porque ele parar ali aí ele vai pedir para inserir o número de que vai ser exibido eu dou next ele vai pedir um scan que era só o print agora vai estar no scan e rodo de novo com o n e aqui de fato eu vou inserir um valor seria o 5 pronto aqui ele vai entrar no loop aqui eu posso dar next de novo vai fazer o print do quadrado next de novo volta para o começo do loop vocês percebem que ele printou ele rodou esse comando de print mas logo depois ele volta para o começo do loop talvez não seja isso que eu quero talvez seja interessante usar o step que era aquele comando que nós vimos que basicamente me permite entrar na função então uma primeira suspeita aqui seria de que a função quadrada está errada é algo implementado errado então ao invés de usar o next vamos usar o step eu dou o print e aqui depois que ele printou como ele precisa desse resultado aqui quadrado ele vai pular para dentro da função e aqui a gente consegue ver o primeiro problema do programa ele implementou o cálculo do quadrado usando essa operação aqui que é o chapéu e enfim a linguagem C não é assim que calcula um produto um quadrado de número então é um programa simples mas a gente já consegue ver uma implementação errada aqui aí com isso a gente já consegue enfim voltar ao nosso programa aqui está essa execução a gente vai abrir lá e aqui está o primeiro problema o primeiro bug do nosso programa que é calcular o quadrado usando esse símbolo de chapéu que não é como de fato funciona a linguagem C então para corrigir basicamente a gente usa a gente pode usar uma função matemática como de potência ou só multiplicar o loop por ele mesmo simples assim sai e salva o programa a gente pode rodar de novo o GDB com vamos lá primeiro realmente sai o tipo de depuração aqui e por C roda o GDB certo eu vou adicionar de novo o breakpoint na função main e vou rodar o programa até a função aí temos um outro problema que é basicamente ele printar um número a mais de quadrados então a gente pode avançar aqui e enfim uma coisa interessante é como o nosso loop ele está dependendo da variável i então seria interessante talvez a gente acompanhar como essa variável está mudando então a gente pode avançar no programa pede para seguir o número aqui então a gente está com 3 dessa vez próximo entrada valeu scan e eu insiro 3 aqui está o nosso loop então vai ser interessante a gente fazer um display nossa variável i vou inserir a in também isso certo aqui já não é mais interessante a gente entrar na definição da função então a gente pode só usar o next mesmo tá o nosso i está valendo 0 aqui a gente volta de novo next continua valendo 0 agora está valendo 1 enfim a gente pode estar passando aqui a execução e aqui qual é o problema que é basicamente o nosso i na teoria era p de 0 a 2 mas ele ainda de 0 a 3 então o que de fato está acontecendo aqui o nosso loop teria que parar antes aí a gente percebe talvez a gente tenha percebido antes mas enfim a nossa condição de parada está errada o nosso i ele está indo de i iniciando com 0 e está indo até o n desse menor ou igual então já seria um primeiro problema aí a gente vai e modifica o nosso código de novo a gente vai aqui no bin e editar e aqui está o problema a condição de parada do nosso loop simplesmente apaga e continua de novo agora a gente consegue fazer um último teste testando extensos de dois bugs então vamos lá e agora vou colocar o nosso break na condição main para poder o programa parar agora o que tem que usar parou no main e aqui a gente consegue avançar o espaço tudinho como estava fazendo antes testar com o número 4 de novo e rodar aparentemente tudo sucesso agora a gente poderia ter feito a execução acompanhando também os valores do i e do n mas enfim só usando o gdb apesar de ser bem simples o programa nós conseguimos corrigir dois bugs diferentes que um deles tinha a ver com a condição de parada do nosso loop e o outro era a forma que nós tentamos calcular o quadrado então são dois erros que a gente comentou no comecinho da aula que são erros mais lógicos eles não impedem que o meu programa seja compilado mas que eles causam um comportamento totalmente inadequado e com o gdb a gente consegue acompanhar essas variáveis como eu falei é um programinha bem simples talvez o gdb nesse caso aqui está mais para perder tempo de ficar rolando por aqui do que de fato olhar o programa mas em casos maiores com programas extensos que dependem de várias bibliotecas diferentes enfim com certeza o gdb vai salvar e bom a gente pode sair aqui da execução e mostrar alguns outros programinhas que também tem bugs o primeiro deles é esse weird algorithm que é o último aqui ele é baseado na implementação de um probleminha deixa eu ver vocês aqui esse site aqui a ideia é bem simples basicamente você coloca um número de entrada se ele for par o meu código tem que dividir esse número por 2 e pintar na tela se ele for ímpar o meu algoritmo tem que pegar esse número e multiplicar por 3 e somar 1 aqui está um exemplo é o id de entrada 3 vai printar o 3 como ele é ímpar multiplica por 3 e somar 1 vai ficar 10 agora é par divido por 2 vai ficar 5 vou fazer isso até o programa chegar no 1 é a condição disparada esse programa aqui que está implementando essa solução ele está com um problema veja aqui que eu estou olhando o valor do gn eu estou criando um loop enquanto esse n não for 1 aí eu faço a operação se ele for par divido por 2 se for ímpar faz a operação aqui mas tem alguns casos de testes que eu consigo ver aqui no site que esse programa falha por exemplo um número muito grande aqui aí eu consigo ver o que está acontecendo de fato no programa quando eu faço uma entrada com esse valor aqui a gente consegue ver o comecinho de uma saída esperada vamos tentar debugar com o gdv eu vou compilar ele uma saída de depuração deixa eu só ah, vamos executar aqui eu vou rodar esse programa vamos testar com alguns casos que ele passou por exemplo caso teste 1 número bem simples aqui aparentemente é tudo igual 22, 11, 34, 17 o programa rodou normal a gente pode ver que passou aqui agora o que está acontecendo quando a gente roda com números muito grandes o que de fato está acontecendo a gente pode testar com esse segundo aqui vai ter um resultado mais inesperado para a gente que é 159 487 o que está acontecendo aqui a gente consegue ver que começa a printar infinitas vezes sem parar o menos 1 e menos 2 e enfim certamente não é o que a gente queria se tivesse de saída então aí vão aparecer alguns problemas que talvez até com gdb ficaria um pouco complicado de resolver mas vamos voltar para o nosso código em certo ponto de nossa execução essa operação aqui ou de divisão ou de multiplicação está fazendo que nosso programa entre no loop infinito e nós não sabemos o porquê então já descobri vamos ver o gdb vou encontrar aqui aqui o autor do nosso programa executável que eu botei nomear vou colocar um break na função main deixa eu digitar o código inteiro que a gente consegue ver também certo aqui está o código inteiro e eu vou testar a execução rodando com essa entrada basicamente rodar o next posso ficar rodando aqui assim vou ter breakpoint e rodei com run aí eu consigo rodar o next vou ver cada passo a entrada qual é a minha entrada aí eu vou testar com esse número aqui tá entrou no loop normal vendo cada passo cada passo cada passo aí percebam que vai ser uma coisa meio extensa né eu estou fazendo o teste e realizando a operação a cada valor que está resultando aqui eu vou até apelar no display eu acho que a variável o número era n esse era n enfim consigo avançar aqui então no next next e percebam acompanhem o valor da variável ainda vou acelerar um pouquinho aqui percebam que ela está realizando a operação de soma ou de multiplicação ou de divisão enfim está fazendo essa divisão por 2 ou multiplicando por 3 e o número só aumenta né ele não parece que a gente está convergindo para 1 se for avançando aumentando as casas DC+, também DC+, não é quantidade de algoritmo e tem um certo ponto que ele começa até a mostrar números negativos o que está acontecendo aqui aqui já é um bug mais sutil basicamente o nosso inteiro que a gente está armazenando no nosso programa ele tem um limite né tem uma quantidade de bytes determinada que a gente consegue armazenar está chegando a um ponto que ele não consegue armazenar esses valores tão altos assim então ele mostra o valor negativo que uma hora eu vou começar a aproximar de 0 aí a gente vai entrar naquele estado que vai ficar alternando entre menos 1 e 2 menos 1 e 2 menos 1 e 2 isso demora um pouquinho então estou segurando o meter aqui que seria o equivalente apertar o next várias vezes né percebem que ele está se aproximando de 0 e uma hora ele vai ficar só entre menos 1 e 2 né espero não demorar tanto já me decidiu uma casa sumiu com 3 casas agora 2 casas enfim aí vai ficar assim quentamente menos 1 e menos 2 o problema aqui é mais complicado de perceber mas basicamente é uma quantidade é um estouro de memória né da nossa variável inteira então se a gente for aqui no nosso programa a gente pode alterar aqui aqui é o problema nós estamos fazendo um teste com um valor muito grande e uma hora ele fica tão grande que ele passa do limite dele e fica negativo e depois ele não consegue mais voltar para o 1 né então basicamente o problema aqui é nós estamos usando um valor que não é suportado que é o inteiro para resolver isso aqui é basicamente mudar o tipo né variável ao invés de usar inteiro usar long long que é também armazenar inteiro só que ele consegue ter uma capacidade maior de bits né de bytes para poder gerar esse inteiro né para ler ele se não me engano é ll e printar também aqui a gente sai do programa compile ele de novo tudo certo e agora a gente pode testar esse programa sem o o gdb né para ver se ele vai parar em algum momento aqui que está falando pelo menos número aqui 159487 tá deu um resultado bem grande né mas ele parou percebam que uma hora ele chegou e convergiu para o 1 então foi um bug que a gente percebeu no gdb com o aumento do nosso valor numérico do n quando a gente fez o display a gente consegue perceber qual é o problema ali né e enfim a gente pode até testar aqui o nosso programa no caso é impossível porque eu estou usando uma máquina virtual mas enfim aqui vocês conseguem ver que com o gdb a gente consegue perceber diferentes tipos de bugs sejam eles bugs lógicos bugs de sintaxe que são mais fáceis de resolver bugs de funções esses valores de estouros de memória também então certamente o gdb é uma ferramenta bem útil para quem está querendo depurar programas né principalmente em C e C++ porque ele tem mais suporte e é uma coisa bem fácil de aprender esses comandos e enfim espero que tenha sido útil essa aula para você no sentido de ensinar uma ferramenta nova de depuração e aí e aí